Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um episódio de GTA V Vida Real. Rapaziada, é o seguinte, mano, deixa o likezão, beleza? Deixa o likezão no vídeo aqui e se inscreva, mano. Se inscreva pra gente chegar aos 2 milhões o quanto antes. A gente tá perto, mano, então se inscreva aí. Chame algum amigo que ainda não conhece o canal, mano, pra poder conhecer aqui que os episódios são cada vez melhores, beleza, mano? Então é o seguinte, mano, o canal da galera que vai participar também, que é o Ted Snow, o Lucão e o Maureka, vai estar na descrição. Não, mano, passem lá que eles também trazem esse tipo de conteúdo, mano, e vocês vão se amarrar também, beleza? Conto com todos vocês, mano, tamo junto, é nóis e se bora pro vídeo. Seu vagabundo, seu vagabundo... Rapaz, você tem que prestar atenção, rapaz. E por que você tá usando essa máscara aí, seu ordinário? Pra ninguém te reconhecer, né? É aí que a gente te reconhece. Ainda coloca uma máscara desse tamanho, seu vagabundo? Ladrãozinho de merda, você tá ligado que vai dar merda pra você, você tá ligado, né? Isso você já sabe. Vai dar merda, parceiro, vai dar merda. Não esculacha não, não esculacha não. É porque aqui, mano, é outra jurisdição, entendeu? Eu não posso fazer nada contigo, mas eu posso cumprir a lei que eu sou policial, eu posso te prender. Mas agora, como é que eles vão te tratar, eu já não sei. Pô, pelo amor de Deus, libera aí, tá? Rapaz, por mim, libera o caramba, por mim você ia mofar na cadeia, meu parceiro. Mofar na cadeia, entendeu? Seu vagabundo. Rapaz, cala a boca, rapaz. Cala a boca, rapaz. Você tá ficando doido? Não fala comigo não, mano. Cadê? Tem alguém nessa delegacia? Ô, soldado! Cadê? Cadê? Alguém nesse... Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, mano. O meu sonho aqui é... O que que tá acontecendo aqui, rapaz? O que que tá acontecendo aqui, rapaz? Opa, soldado. Opa, soldado. Sou polícia, ó. Meu distintivo aqui na cintura aqui, ó. Sou polícia, pode ficar tranquilo. Isso aqui é um vagabundo. Eu tava passando ali com a minha moto ali, ó. Tava passando com a minha moto e eu vi esse vagabundo assaltando uma loja de conveniência, entendeu? O quê? Já fui... É, aqui da esquina aqui, aqui da esquina aqui. Já fui, já fiz a apreensão. Tá aqui, ó. Entendeu? Tem mais outro vagabundo por ali? Cadê? Tem outro ali, rapaz? É só esse aqui. É só esse aqui mesmo. É só esse aqui mesmo, senhor. É só esse aqui mesmo. Tava sozinho. Tava sozinho. É o que ele diz, na verdade. Tá... Fala aí, senhor. Você vai colocar ele pra dentro? Vai prender? Você vai fazer todas as imediações aí, rapaz? Como é que vai ser? Não, não. Vai ser o seguinte, soldado. Aqui eu não trabalho nessa área aqui, não. Entendeu? Então o senhor pode fazer isso aí. Pode levar ele pra dentro lá, fazer o BO. Colocar ele na cela. Que... Aí você que se resolve. Eu só trouxe ele aqui, entendeu? Pra deixar na mão da polícia mesmo. Porque esse vagabundo tava solto aí, ó. Tranquilo, tranquilo. Eu vou... Eu vou... Eu vou pra casa. Vai, rapaz. Levanta aí, rapaz, seu vagabundo. Esse cara tá tirando. É isso aí, policial. Gostei de tu. Gostei de tu. Você pode quebrar no pau. Pode quebrar no pau. Quebra no pau nesse vagabundo. Vambora, vambora, vambora. Eita, caramba. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Ah, o xerife. É o xerife. Opa. O xerife, o sapor desse xerife. Não manda nada. Eu que mando essa merda aqui. Que isso, rapaz. O xerife aqui, rapaz. Ô, respeita o cara aí. Boa tarde. Opa, boa tarde, xerife. O que tu tá acontecendo aqui na minha delegacia? É, não. Esse vagabundo aí, ó. Eu não trabalho aqui, não. Eu fiz uma prisão aqui. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Você não vai levar mérito, não, tá? Pode dar licença aí, ó. Vai lá fazer seu trabalho lá, entendeu? Vai lá fazer o trabalho e levar o bandido. Ô, xerife, é o seguinte, xerife. Eu tava... Eu tava passando por aqui, entendeu? No interior. E eu vi aquele miliante ali assaltando uma lojinha ali na esquina ali, ó. Loja de conveniência. O que que eu fiz? Esse aqui com a máscara aí? Exatamente. Esse aqui, ó. Esse vagabundo aqui mesmo, aqui, ó. E ele tava assaltando a lojinha ali, entendeu? Eu fui. O que que eu arrumei? Prendi ele. Eu não trabalho aqui nessa cidade, não. Nesse interior aqui. Peraí, peraí. Mas eu prendi. Eu acho que eu tô te reconhecendo. Tu é aquele Mikael? Exatamente, soldado Mikael. Como é que você me conhece? É, passou no jornal, né? Que eu vi que você invadiu a favela lá. Ajudou muito o policial, né? Ah, aquela invasão da favela foi difícil. Morreu muito amigo meu, entendeu? Bom trabalho. Não, obrigado, xerife. Obrigado, xerife. Obrigado. O senhor também é muito conhecido aí pelo seu ótimo trabalho, entendeu? Não, sim, sim. Entendi. Mas tá bom. Trabalho feito. Tá aí, ó. O cara tá aí. Essa moto aqui é sua. Oi? Oi? Essa moto aqui é sua. Essa moto aqui é. Essa moto aqui é, pô. É minha, é minha. Essa moto aí, pô. Ué, você não quer me prestar não, pô? Não, rapaz. Não fica com medo de novo que tu vai preso. Que isso, rapaz. O cara tá... Só o xerife terminar ali que vai preso. Ô xerife, ô xerife. Esse cara aí, ó. Esse cara aí, ó. Esse cara aí, ele é meio louco. Aqui, ô xerife, deixa eu te falar. Voltando aqui. A moto é minha sim, entendeu? Comprei. Você não quer me emprestar lá hoje não, pô? No final do dia eu te entrego ela? Como assim te emprestar, pô? Eu nem te conheço. Não, eu... Por amizade, sim. É a primeira vez. Vai precisar da moto? Vai precisar da moto? Ah, você sabe como é, né? Não, eu não sei como é que é, não. Não sei como é que é, não. Não, pô. Você não pode te emprestar, não. Pô, eu posso te emprestar sim. Na moral, ô, soldado, faz... Você tá tirando, né, soldado? Você tá tirando, né, soldado? Mas só que tem um coelho. Oi? Ô, cara. Eu te empresto o meu carro ali, pô. Ah, então beleza. Porque senão ia ficar a peste. Você vai me emprestar seu carro? Tá tranquilo. É um carro branco que tá ali no fundo. É um carro branco? Não dá chave aí, não dá chave aí. Não dá chave. Obrigado. Ó, então no final do dia eu venho aí. No final do dia eu venho aí e pego a moto de volta. Beleza? E trago o seu carro aí. Beleza? Muito obrigado aí, ô. Que le... Sai da frente, doidão. Sai da frente, doidão. Sai da minha frente, rapá. Ô, rapá, pera aí. Ô, doidão. Sai da minha frente, rapá. Tá ficando doido? Ô, doidão. Qual foi, qual foi, doidão? Qual foi, qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Vai vir não? Vai vir pro meu lado aqui, ô, seu otário. Rapá, fica quietinho aí, seu otário. Fica quietinho aí, entendeu? Ô, 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 soldado. Na moral, faz alguma coisa. Dá uma coronhada, dá uma cacetada nesse cara aí, rapá. Fica no seu vagabundo. Vagabundo. Fica aí, seu otário. Fica aí. Prende esse cara aí. Ô, xerife. Depois eu volto aí, viu? Beleza, beleza. Caraca, mano, esses caras estão tirando a sua. Foi eu que te prendi, foi eu que te prendi, rapá. Caraca, não. Calma aí. Cadê o carro branco? Será que é isso? Não, não é possível que esse aqui que é o carro do xerife, mano. Não é possível. Rapaz, velho. Olha isso aí, velho. O cara tá cheio de dinheiro, mano. Pá, também era feirão de BMW, né, mano? Ó, M5, M4, Z4. Rapaz, os policiais aqui só usam M4? O M4, não. Só usam BMW? Olha o tanto de viatura, velho. Rapaz, na moral, não acredito que eu vou ficar andando de Z4. Não vou tirar a onda com o carro dos outros, ó. Caraca, olha esse carro aqui, mano. Caramba, doidão. Na moral, não acredito, velho. Deixa eu entrar aqui. Ih, maravilha. Caraca, doidão. Caraca, velho. Aê, xerife. Oi. Se quiser ficar mais tempo com a moto, pode ficar, viu? Depois eu... Se você quiser ficar mais tempo, pode ficar, que depois eu entrego o carro aí. Mas você que sabe. Pô, massa, velho. Massa. Olha, desmaiou o cara aí mesmo, hein, velho. Rapaz, e agora que ele é pesado? Como é que a gente vai fazer? Agora você, esse xerife, vai ter que juntar nele aí ou chamar mais soldado aí e levar ele lá pra dentro da cela lá, entendeu? Rapaz, me deu muita dor de cabeça, viu, rapaz. Dor de cabeça, não. Você que desmaiou o cara, deixa eu te falar. Cuidado aí, hein. Chama o médico também, porque pode ter dado traumatismo crâniano no cara aí, hein. Você deu uma coronada muito forte no cara, velho. Tá doido, rapaz. Traumatismo crâniano. Tá doido, rapaz. Rapaz, e se esse cara contata aí os recursos humanos, aí você tá um salvo, viu, mano? Falou, mano. Rapaz, o cara parece um patolino, velho, falando, velho. Parece que tá agarrando. Esse bicho doido, mano. Agora, caraca, deixa eu tirar onda com esse carro aqui um pouquinho, mano. Uh! Caraca, meu irmão, esse carro corre muito doido. Na moral, velho. Eita, mano, que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Eita, tem alguma polícia vindo aí, mano. Eita, velho, ó. Será que é comigo? Deixa eu reduzir aqui, velho. Acho que é comigo, acho que é comigo, velho. Deixa eu estacionar aqui. Vou colocar aqui no acostamento aqui, ó. Ih, rapaz, policial. Vou encostar aqui assim, ó. Eita, é comigo mesmo, velho. Olha aí, ó. Eita, mano. Que bonito, hein, cidadão? Que bonito, hein? Opa, policial. A velocidade, né? Tem noção a velocidade que você tava indo? Sim, sim, policial. Tava um pouco rápido, né? Mas... E você não tem noção das leis de trânsito, não? Não, eu conheço as leis de trânsito, sim. É porque a rua tá vazia, entendeu? Resolvi dar uma esticada só, só pra... Ah, e porque a rua tá vazia, as leis param de funcionar. Para de... Trevigor. Não, não. É porque eu fiquei animado com o carro, entendeu, policial? Fiquei animado com o carro. O carro corre muito, entendeu? Então, você sabe, né? Aí a gente... Ficou animado, né? Aham. Não quero saber não, caralho. Ah, tá, entendi. Pode ter responsabilidade, pô. Não, relaxa, pô. Relaxa, pô. Não tem necessidade disso, não, entendeu? Calma aí, calma aí, pô. Caraca, mano. Que merda, velho. Na moral. Olha só aqui, mano. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Deixa eu ver aqui. E esse distintivo aí? Você é policial? Ah, eu sou policial, pô. Ué? Policial, mas porém, eu sou do policial lá da cidade. Não sou daqui do interior, não, entendeu? Certo. E... Você é do policial ou você não tem conhecimento das leis? Eu tenho, eu tenho policial. Eu tenho conhecimento das leis, entendeu? Foi como eu disse. A estrada tá vazia. E tipo assim, o xerife lá do interior me emprestou esse carro aqui por hoje, tá ligado? Esse carro do xerife? Sim, sim. Ele me emprestou. É, o xerife dali, da delegacia ali, do DP dali, do interior. Não, então você... Desculpa aí. Pode seguir com a sua viagem aí. Pode seguir, pode seguir. Vai nem multar, não? Não, não, não. Pode seguir aí. O carro do xerife pode seguir essa viagem aí. Ah, beleza. Beleza, então. O cara ficou com medo de multar o carro do xerife, ó. Xerife tem moral, hein, mano? Deixa eu vir pra cá. Alô, policial. Caraca, mano. Xerife tá com moral, hein, parceiro? Você viu isso aí? Que loucura, mano. Agora eu vou andar pela cidade e vou ver o que eu vou fazer. Porque hoje é meu dia de fogo, entendeu? Ontem eu tive que invadir a favela lá. No meu dia de fogo, então eles me liberaram hoje. Liberaram hoje pra pagar o dia de fogo, mano. Caraca. Só vamos que hoje nós estamos de carrão, mano. Caraca, mano. Desgrama, ó. Eita, caramba. Eita, caramba. Meu telefone tá tocando aqui. Deixa eu parar aqui, mano. Que eu não vou nem atender telefone nesse carro aqui, não. Que eu tenho medo de bater, mano. O carro não é meu, entendeu? Deixa eu... Alô. Alô. Pois não, é o soldado... Opa, opa. Sim, sim, comandante. Sim, comandante. Algum problema? Na verdade, eu queria primeiramente pedir desculpa, porque eu sei que o senhor está no seu dia de folga, perfeito? Uhum, perfeitamente. E eu não queria atrapalhar o seu dia, mas já atrapalhando, eu queria pedir aqui um favor ao senhor, se possível. Pode ser? Sim, sim, sim. Sim, com certeza. Pode pedir, comandante. Pode pedir. Nós já vimos alguma denúncia aqui, de um meliante que estava próximo aí ao museu, perfeito? Ele comete alguns crimes, rouba algumas coisas do museu, tá certo? Algumas artes, entendeu? E a gente tem algumas imagens dele, a gente queria, na verdade, que o senhor passasse por lá para dar uma olhadinha como é que está no museu, coisa do tipo. Ah, entendi. E se tivesse algum tipo de flagrante que pegasse o mesmo, perfeito? Tem como você mandar a foto do meliante aí, ô senhor? Perfeitamente, senhor, meu caro. Estou encaminhando exatamente agora a foto do meliante para o seu WhatsApp, perfeito? Beleza, então. Eu vou passar lá no museu lá e vou ver se eu reconheço alguém lá. E pelas imediações, entendeu? Ali pelo bairro, dei uma voltinha, como se quisesse nada, só mesmo para saber se de fato essa denúncia que nós tivemos realmente de fato é verídica, tá ok? Aí qualquer coisa o senhor pode retornar, se possível. Se tiver o meliante, pegue o vagabundo em flagrante, perfeito? E traga aqui para o nosso departamento de polícia. Perfeitamente, perfeitamente. Sim, senhor. Não, não, senhor. Obrigado, hein? Então, desliga o abraço. Um abraço. Caraca, mano. Dia de folga, mano. Esse comandante, velho. Esse corno me pedindo para trabalhar, mano. Eu vou te contar, viu? Também que eu estou perto do museu aqui, mano. Vou ver aqui. Eu acho que é até aqui na frente, ó. Ah, é aqui mesmo, ó. Isso aí que é o museu, ó. Deixa eu descer aqui. Vou colocar aqui no estacionamento, velho. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Caraca, sorte que eu estava aqui perto. Parece que esses caras colocaram algum GPS, velho. Sei lá, no meu distintivo, na minha arma. Não sei, velho. Sempre que eu estou perto do lugar, mano, é impressionante. Isso é um museu, mano. Isso aí, ó. Eu vou entrar lá, mano. Eu vou ver o que está acontecendo por ali. E vamos ver se eu encontro esse miliante, entendeu? Caramba, velho. Tomara que ele não esteja aí, não. Tomara que eu vou dar uma olhada ali. Eu olho tudo ali. Tomara que ele não esteja aí, não. Para eu poder ir para casa e poder aproveitar, mano. Deixa eu contar, hein. Vou entrar aqui. Caraca, velho. Olha o tanto de gente aí, ó. Todo mundo tirando foto, mano. Olha isso aqui. Caraca, olha o tamanho daquele negócio de dinossauro ali, velho. Olha aquele dinossauro ali, velho. Caramba, doidão. Quanta coisa, mano, que tem aqui. Lá para cima deve ter mais. Já tem uma escada subindo ali. A galerinha tudo só nos cliques, ó. Só no chaf, 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 chaf. Caramba, velho. Ó. Mas não, não. Vamos concentrar aqui, mano. Vamos ver aqui. Cadê esse cara, mano? Vamos ver se ele está por aqui. Tem bastante gente aqui, velho. Eu tenho que ver se o caboclo está aqui, mano. Deixa eu ver se esse aqui parece coelho. Não, não. Não foi mal aí, cidadão. Foi mal aí. Eita, mano. Caraca, não posso confundir o cara também, né, velho? Eita, mano. Quem é aquele cara lá embaixo, lá? Aquele cara lá, velho. Está até com a mesma roupa, velho. Acho que é ele. Dá licença isso. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma isso. Eita, mano, o cara lá, velho. Cala a boca aí, cala a boca aí. Cala a boca aí, todo mundo aí. Cala a boca todo mundo aí. Cala a boca todo mundo aí. Estou fazendo o meu trabalho. Para. Fica quieto aí, mano. Fica quieto aí. Ô, meu irmão, fica quieto aí. Você quer ser preso, ô vagabundo? Fica quieto aí. Vai, rapaz. Fica quieto aí. Pera aí, rapaz. Eu vou ver se eu faço uma prisão aqui. Calma aí. Que prisão que é, pô? Tem ninguém aqui, não. Deixa eu ver aqui, mano. Cadê, velho? Será que esses caras... Para onde esse cara foi, mano? Eita, mano. O que é isso, velho? Olha o tanto de coisa que tem aqui para baixo. Caramba, esse cara deve ter... Não abre, velho. Esse cara deve ter se escondido em algum lugar, velho. Caramba, doidão. Que merda, mano. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Você trabalha aqui? Trabalho. O que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui, ô, policial. Negócio seguinte, rapaz. Tá com o Zóio Vermelho por quê? Tá com o Zóio Vermelho por quê? Não, mano. O negocinho aí que passou... O policial, eu trabalho aqui, entendeu? Eu tinha chamado o senhor para avisar que mais cedo passaram o pessoal aí, entendeu? Umas criancinhas. As criancinhas passaram aí com a professora, rapaz. Você estava causando uma agazarra e aí falaram que quando tivesse bagunça era para chamar a polícia, entendeu? Vagabundo, rapaz. Você vai ficar fumando maconha na minha frente, rapaz. Deixa eu apagar essa merda aqui, ó. Deixa eu apagar essa merda aqui, ó. Deixa eu apagar essa merda aqui, ó. Rapaz, tem um bandido aqui dentro, entendeu? Tem um bandido aqui dentro. Aqui dentro é o bandido, aqui? Aqui dentro mesmo, parceiro. Aqui dentro mesmo. Como é que é o bandido, policial? Eu estou aqui olhando, não aconteceu nada de errado, entendeu? Não aconteceu ainda, rapaz. Não aconteceu ainda. O negócio é o seguinte, eu tenho que prender esse cara e vocês estão me atrapalhando. Quem vai acabar preso aqui vai ser vocês, entendeu? Não, mas pera aí, pera aí. Não estou fazendo nada, policial. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome aí, da bigoda? Eu? Da bigoda aqui, ó. Ah, fala aí, gordão. Olha o teu nome aí. Eu não tenho bigoda. Fala teu nome, porra. Eu vou ter que explanar pro policial, cara. Explora aí, porra. Explora aí. Pô, o nome dele é Pedro... Pedro Quinka, rapaz. Pedro Quinka? Eu me chamo Ted... Eu me chamo Ted Lento, entendeu, rapaz? Ted Lento, né? Entendi, ó. Fiquem aí, entendeu? Fiquem aí que eu vou dar uma averiguada aqui no local aqui. Caraca, mano. Esse cara deve estar rodando por aqui, mano. Eu não sei onde esse cara está, velho. Olha só, olha só. Esse cara é chato, velho. Esse cara é chato, velho. Na moral. Deixa eu dar uma averiguada ali pra cima, ali, velho. Eu vou te contar, hein, mano. Esse cara está aqui dentro. Ou ele saiu e eu não vi, mano. Porque esses caras tiraram minha atenção. Puta que pariu, mano. Caraca, velho. Na moral. Tem alguma coisa aqui, velho. Eu tenho que ver se esse cara está por aqui, entendeu? Eita. Acho que não. Me confundi, velho. Quem aqui está me chamando? Cadê? Cadê? Tem alguém aí? O que você está fazendo aqui, moleque? Aí, ó, policial. O bagulho é o seguinte, rapaz. Aí, ó. Deixa eu te falar. Encontrou uma aliança que você estava procurando, rapaz? Não encontrei. Eu quero que você saia daqui, entendeu? O que você está parceiro? Rapaz, espera aí. Qual foi? Vamos desse aqui. Toma aí. Pega aí. O que é isso aí? Uma balinha, rapaz. Usa isso aí. Não precisa de bala, não, rapaz. Está forte, entendeu? O que? O que está forte? Pega aí, pega aí. Hálito? O que? Estou com bapho, mano? Pô, é pesado, rapaz. É, acho que é porque... Acho que é porque eu... 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 Entendi, entendeu? Acho que é porque eu comi um pãozinho de alho ali no almoço, entendeu? No restaurante. Dá essa balinha aí. Dá essa balinha aí. Dá essa balinha aí. Dá essa balinha aí. Aí, mano. Na moral, um filé. Vou pegar isso aqui, mano. Vou pegar isso aqui e comer aqui. É, o negócio é bom. Só toma... Eita, penda. Equador, do maluco, quebrou o fã incerto. Deixa ele aí. Caraca. Onde eu estou, velho? O que é isso? Eu estou no museu ainda? Caraca, que dor de cabeça, velho. Caraca, o que eu estou fazendo aqui, mano? Eu dormi no chão. O que é isso? Eita, mano. Tem alguém ali. Ô! Parado aí, ô cidadão. Parado aí, ô. Meu irmão, na moral, na moral, começa a explicar. Começa a explicar, entendeu? O que que está acontecendo. Começa a explicar o que que está... Sai daí de dentro aí, que isso aí não pode ficar aí dentro não, por causa disso nossa hora aí. Eu estou trabalhando, rapaz. Ali o cheiro é bom. Ali, ó. Ali o cheiro é... Cadê o negócio de energia? Cadê o negócio de energia? Cadê o negócio de energia? Acende a luz lá. Vai lá acender a luz. Vai lá acender a luz. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus. Ah, vagabundo, velho. Esses caras estão me tirando, velho. Valeu, 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 valeu. Ô, meu irmão. Meu irmão. Ô, ô, ô. Fala tu aí, rapaz. O que que você me deu, rapaz? Que na hora que eu chupei aquela bala que você me deu lá, eu caí lá em cima duro lá no chão lá. Acordei só agora. Ô, Dandão. Aquilo ali, tu não conhece? É o Michael Douglas, meu irmão. Aquela balinha ali, meu irmão. Aquela ali é balinha tira e queda. E, ó, vou te falar uma coisa. Você tem problema de pressão alta, tá ligado? Como assim balinha tira e queda, doidão? A balinha se deixa debaixo da língua, entendeu? O Michael Douglas, rapaz, é a melhor que tem. E aí... Meu irmão, você tá querendo me dizer? Você tá querendo me dizer que você me deu droga? Isso mesmo? Ô, não é droga não, rapaz. Droga é pesado. Isso aí, isso aí é pra deixar a pessoa elétrica, entendeu? E tu tava com um bafo, parecia de dragão, meu irmão. Tava pesado demais, entendeu? Meu irmão, namoro, eu não tô acreditando não, velho. Velho, você sabe que eu sou policial, não sabe? Eu posso te prender aqui agora. Você tá ficando doido. Você não tem que... Deve tá drogado. Deve tá drogado, seu vagabundo. Você deve tá drogado. Não, 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 não. Meu irmão, não quero saber. Não quero saber. Não quero saber, mano. Cadê, cadê? Nossa, velho, na moral. O cara tá me tirando. O que que foi? Aqui o quê, rapaz? Tô indo embora, mano. Tô indo embora, mano. Pera aí, rapaz. Não vai pra ele, não. Tá doido? Ô, ô. Tá trancado aqui. Abre aqui. Ô, seu policial. Tá aí, na moral. São quatro e meia da manhã, rapaz. O museu só abre nove. Enquanto isso, vai ficar trancado aqui comigo, entendeu? Meu irmão, você tá de sacanagem com a minha cara, velho? Você tá de sacanagem com a minha cara? Tô não, tô não. Não, tô falando a real da real. A true da true, tá ligado? Ô, meu irmão, eu sou policial. Você me drogou, entendeu? Eu caí lá em cima lá, ó. Eu caí desmaiado. Acordei só agora. Eu preciso ir embora, entendeu? Abre essa porta aqui, rapaz. Seu policial, com todo respeito, seu policial. Seu policial, eu trabalho aqui. E de uma coisa eu tenho certeza. Essa porta não abre nunca. Mas, ó, eu trouxe até um caretinho aqui pra gente curtir um pouco enquanto não abre, entendeu? Ai, esse cara tá de sacanagem, velho. Só nove horas, cara. Ai, meu Deus do céu. Que que eu vou me lembrar, mano? Você pode ficar à vontade aí, ó. Tem pedaço aí, você pode ficar do lado do ovo, do dragão. Fica à vontade aí. Só nove horas, cara. Que dragão, parceiro? Você tá drogado mesmo. Que dragão você tá vendo aqui? Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Qual a nossa galera que participou vai estar na descrição. Passem lá, mano. Se inscrevam, pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. E até a próxima.